Fala família, nós estamos aqui de volta com esse quadro Catra Marche Amigos, dessa versão agora podcast, esse modelo novo que surgiu e eu quero convidar você a assistir essa entrevista maravilhosa que nós iremos começar aqui com o meu amigo, meu irmão, o Roberto Santana meu amigo Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Islam Catra Marche, que prazer, que alegria estar aqui com você nessa noite Meu amigo pastor, meu amigo bombeiro, que ainda eu quero descobrir um pouquinho sobre a sua função de bombeiro, enfim, foi presidente da ordem é cristão, pastor de igreja também, como é o nome da igreja? Igreja Batista Peniel Igreja Batista Peniel Roberto, nosso bate-papo hoje, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre as suas funções e falar um pouquinho também, já começando essa entrevista aqui perguntando sobre a sua profissão, qual é a sua atuação no ramo hoje assim, eu conheço que você é bombeiro, vejo fotos, vejo suas fotos na rede social mas qual é a nomenclatura? Porque a gente não entende muito bem como é que funciona, fala pra gente aí Claro, na verdade, eu tenho dito sempre, Islam, que eu sou privilegiado depois de ter sido feita uma pesquisa acerca de satisfação na atividade profissional ficou registrado que disse que as duas atividades com que as pessoas atuavam com mais satisfação era justamente bombeiro militar e sacerdote e Deus me deu a honra De seus dois De seus dois Que benção, que benção Onde eu inseri na atividade bombeiro militar no ano de 2005, através do curso de soldado E agora em março de 2022, vou estar completando 17 anos na corporação E dentro desse período fui promovido a cabo e agora recentemente promovido a sargento Eu sou hoje sargento do Corpo de Bombeiros aqui Eu tenho uma dúvida, Roberto E me permita lhe chamar de Betinho Porque se a gente tem essa aproximação e você é um cara da cabeça aberta Igual outros amigos que nós temos aí Não diminui nada o respeito que nós temos Como o seu status de pastor, enfim, de outras coisas Mas assim, a gente não entende como é que funciona essa nomenclatura Eu mesmo não conheço qual a diferença de um cabo Eu tenho até dúvida por que esse nome E a diferença entre, ou qual é o passo Porque, por exemplo, na igreja a gente entende que existe, sei lá O cara começa como membro, aí ele vai para um diaconato Ele vai para um obreiro, ele vai para um missionário Até que ele chega um pastor dentro da área religiosa Meio que é assim Mas na área que se trata da sua atuação, num bombeiro militar Qual é os graus, os níveis que sobe E o que significa cada um, se você puder nos ajudar Claro, na verdade é assim Existem graus, graus funcionais dentro da atividade militar Não é que são muito parecidos no Exército, na Polícia Militar E no Corpo de Bombeiros O que difere um pouquinho é na Marinha Que tem outras nomenclaturas Como Capitão de Corvita, Capitão de Fragata, Capitão de Mariguerra Que é um pouquinho diferente Mas no Corpo de Bombeiros segue muita linha, muito próxima do Exército Hoje, atualmente, existem duas maneiras de você inserir Você pode inserir-se na atividade militar através do concurso para soldado Ou através do CFOA, que é o curso de formação de oficiais Onde depois de um período de recrutamento Você sai da academia militar como aspirante E logo em seguida é promovido a tenente Então, assim, é a primeira graduação soldado Essa é a primeira graduação Quando você insere através dessa atividade de soldado militar Existe um tempo Um tempo em que você é promovido E esse tempo, hoje no Corpo de Bombeiros Gera em torno de 10 a 11 anos Para você ser promovido Entre a graduação de soldado Até a graduação de cabo Mas esse tempo é um tempo Por respeito à graduação Ou esse é um tempo de estudo necessário Na verdade, entende-se que é um tempo de maturação De funcionalidade É um tempo de maturação de funcionalidade É tanto que a pessoa Ela não é apenas promovida Vou dormir soldado e acordar cabo Não é assim Existe um curso de formação Um tempo Ele vai vivenciando Porque, na verdade, o cabo Ele já começa a comandar algumas frações Sim, sim E para você comandar Você precisa entender Que ninguém vai ser um bom comandante Se ele também não for um bom comandado Sim, sim Ninguém vai conseguir liderar Se ele não tiver sido um bom liderado Então existe esse processo Que a gente chama de intertício Essa distância Que dura em média De soldado a cabo cerca de 10 anos E você está na função de sargento Sargento Que do cabo para o sargento, quantos anos mais? Na verdade, para mim, durou mais 5 anos Mas o cabo, ele já está mais preparado Não existe tanto tempo Sim Pode ser 2 anos? Pode ser 3 anos? Na verdade Não existe um tempo mínimo? Existe o intertício também Que é o tempo mínimo aí De 5 anos, mais ou menos E na sua vida foi quantos anos? Eu fui a sargento Fui convocado, na verdade, pelo curso de formação Em janeiro de 2021 Quando, na verdade, eu ainda tinha 15 anos na corporação Certo Nesse período aí De trabalho de bombeiro militar Aconteceu alguma situação curiosa Alguma coisa engraçada Ou uma cena difícil Que você se recorda? Foram muitas, né? Agora em março Eu vou estar completando 17 anos na corporação E eu tive muitas experiências, né? Mas algumas elas nos marcam mais, né? Sim Marcam muito a gente Teve uma que foi muito dolorosa Em que, quando eu fazia parte do núcleo de mergulho E uma família Depois de ter ido Numa van Para a fazenda velha Para tomar banho lá E curtir E se divertir E aí ficaram lá entretidos Se esqueceram das crianças E um dos meninos desapareceram E eles deram por conta já no final E quando perceberam Que estava faltando uma criança E aí foi aquela situação Terrível Quando a gente foi Quando nós fomos acionados Era noite Naturalmente por uma questão de segurança, né? Não se mergulha à noite Logo cedo Às 5 horas da manhã Estávamos lá de prontidão E quando nós fizemos o mergulho A mãe e o pai Haviam passado lá a madrugada Numa expectativa Certamente Haviam medicado ela Ela estava Assim, numa situação Muito dolorosa Emocional E nós mergulhamos E encontramos o corpo Embaixo? Embaixo Lugar muito profundo De difícil acesso Muita vegetação E a criança tinha Dois dias Que tinha completado 11 anos Meu Deus, Alberto E aí é muito difícil Porque Eu tenho um filho Nessa faixa etária, né? Muito difícil pra mim E nós encontramos E naturalmente O corpo ainda frio Da baixa temperatura Da profundidade da água Eu e o colega Saiu com o corpo da criança Passamos Pela mãe Que estava sentada Na margem do rio E ela não teve Reação Nem pra olhar pro lado Aquilo foi muito difícil Meu Deus Meu Deus Certamente Aquela foi uma das situações Mais difíceis Que eu já vi Dentre muitas outras Teve uma outra Que numa colisão Entre veículos A gente foi Retirar O motorista Das ferragens A esposa Já estava Em óbito Do lado No banco do lado Só que na posição Que ele estava Preso nas ferragens Ele não podia olhar Pro lado Ele não tinha visto Não tinha visto A condição da esposa E ele perguntou E como é que está A minha esposa? E aí imagina você Na situação daquela Em que você tem que Manter o controle Primeiro a gente vai Cuidar de você Aí depois a gente Vai partir pra ela Não, não Cuida primeiro dela Ele muito preocupado Com ela Meu Deus E assim É muito doloroso Essas experiências Com certeza Já participei também De um engavetamento De vários ônibus E carretas Em que Um ônibus Ele colidiu na traseira De uma carreta De combustíveis Em que O fundo da carreta Veio pra cima Do colo do motorista Pra gente tirar ele Meu Deus E esse último compartimento Ele estava vazio O que torna A operação Muito mais perigosa O tanque vazio É mais perigoso Do que o tanque cheio E aí ele Com as pernas Todas dilaceradas Mas se torna perigoso Por quê? Por causa do risco De explosão Por causa dos gases Ah, o gás O gás é mais Mais volátil E aí a gente Assim Foi uma situação difícil Tivemos que retirar Todos os passageiros Pelas janelas Assim Foi uma operação Incrível No ponto de vista técnico Sim, sim, sim Mas muito difícil Muito difícil No ponto de vista emocional Com certeza E essa saída Do soldado Da teoria Pra prática, né? Porque vocês já Se prepararam um dia Pra viver aquelas cenas Mas a realidade De viver realmente De beliscar ali Saber que isso Tá acontecendo de verdade É outro nível Da vida Totalmente diferente Vai mudando A percepção da pessoa Mas também existiu Momentos que vocês Saíram ali como heróis Sim Em que esse resultado Foi um resultado De grande importância A atuação de vocês Verdade Você tem algum Algum acontecimento Desse tipo aí? Tivemos muitas Esses últimos dias Foram muito chuvosos Aqui na nossa região Aqui no sul da Bahia No sul e no extremo sul Em que fizemos Muitos resgates Na região inteira Dário Meire Piau Gitauna Rubatã Aqui em Jequié Também Fizemos muitos resgates Em que a população Reconheceu o esforço A capacidade técnica E nos aplaudia Naturalmente Que a nossa atividade Não é por causa De aplausos Mas por mais que a gente Não queira admitir Isso fica como mérito Como reconhecimento Do sucesso Do êxito Na atividade que foi feita Foi muito bacana A Dário Meire Mesmo Foi uma situação Muito difícil 80% Da cidade Debaixo d'água Da cidade Não Cena de filme Cara Eu confesso pra você Que eu nunca tinha visto aquilo Nunca Betinho chegou pra gente aqui Um negocinho Cara Olha o cheiro Você tá na dieta Eu tô na dieta Estamos aqui com o apoio Da Lima Lanchonete Distribuidora Também estamos aqui Com o apoio Do Produtos PD Olha só Essa barra de cacau Barra de cacau Olha Betinho Essa aqui Eu vou deixar você Levar pra sua esposa E tem outras aqui Pra gente Ao decorrer Dessa instrução E degustando Betinho Você é um cara que viaja bastante Gosto Gosta de viajar Aprecio Gosto de viajar E uma das suas viagens Que eu já ouvi O seu comentário aí Sim Foi a viagem de Israel Sim E eu queria falar um pouquinho Dessa viagem Saber como foi Saber como foi Que você Assim Eu vou pra Israel Como foi que deu na sua cabeça Essa viagem O que mais te marcou Dentro dessa viagem de Israel Que você possa falar um pouquinho Pra gente Na verdade Sempre foi um sonho Eu acredito que Todas as pessoas Que tem esse Cunho de fé Ligado ao cristianismo Certamente Sempre passou pelo seu coração O desejo A vontade De conhecer Jerusalém Que é o berço De toda a história Da Bíblia Tudo aquilo que a gente lê Sem dúvida Só que é uma viagem Dispendiosa Era uma coisa Que a gente tinha Tinha esse sonho Mas era Aparentemente distante Mas Uma vez eu ouvi uma frase Que eu achei assim Muito interessante Sabe De um pastor De um pastor Na verdade Do meu pastor O apóstolo Joselito Ele disse assim Pra mim Ele disse assim Pra mim Roberto Pra ir pra Jerusalém Não é recurso financeiro É fé Jerusalém É fé Ok Tranquilo Parece um argumento Muito Fácil Fácil e evasivo É Muito fácil Mas assim As coisas surgiram De uma maneira Incrível Cara Eu vou lhe falar Uma visão que eu tive Eu nunca comentei Muito com ninguém Mas eu Vou comentar aqui Com você Uma vez eu estava Vindo do trabalho Por volta de uma Uma e meia da tarde Vestendo ali a avenida Pra quem conhece GQ é Santa Luzia Indo pra casa Na minha moto Quando eu cheguei No quebra-mola ali No redutor de velocidade Tinha umas pombas As pombas varam Quando as pombas voaram Eu tive uma visão Só quem é crente Entende Só quem é do manto É Certo Eu vi Eu creio nisso De verdade Eu sei que Deus age assim De verdade Eu vi Meu menininho Dudu Correndo numa praça Que era antiga Certo Eu presumi Que ele era Algum lugar na Europa Sim Ele corria Pra atingir pombas E eu corria Atrás dele Pra dizer Pra trazê-lo de volta Ok A visão fechou Eu disse Deve ser a fome Eu não tinha almoçado ainda Uma meia da tarde Deve ser algum tipo de alucinação Sim Mas assim Aquilo Foi sendo nutrido No meu coração Aí eu cheguei em casa Eu compartilhei com a esposa Eu disse Olha eu tive uma visão A gente vai pra Israel Ela riu Não é Passou Isso foi na quinta-feira No domingo pela manhã Eu fui num seminário Que tava acontecendo lá Na igreja do apóstolo Joselito E o apóstolo Edilson Divirtoado à conquista Da igreja Monte Sião Da igreja Sião Era o palestrante daquela manhã Não é Ele era o conferencista E ali ele falou da viagem pra Israel Aí eu disse assim Varão Vamos pra Israel Eu disse Vamos embora Bora Mas eu falei Vamos embora Por educação Sim E aí eu lembrei Da visão Falei Não é à toa Não é apenas coincidência E ali começou Os primeiros ajustes E eu pude perceber Que era possível Possível Que era possível Naturalmente Quando a gente tem um sonho Tem que se preparar pra esse sonho Sem dúvida Se eu quero passar Num concurso público Eu preciso me preparar E começar a estudar antes Preciso estar condicionado pra isso E de fato Eu já estava Começando a me organizar Mas as coisas fluíram De uma maneira tão incrível Que na minha cabeça Era assim E é só eu Ou no máximo Eu e Samara Acabou Que fui a família inteira Carregou todo mundo Fomos nós quatro Pra Jerusalém Que benção Foi Assim A maior experiência Da nossa vida E vocês Como foi assim A ida A questão Vocês foram como Daqui De equipe Até São Paulo Até Salvador Como é esse processo Pronto Simples A gente foi daqui Pra Salvador Primeiro passaporte Isso Primeiro passaporte Vitória da Conquista Filhão Salvador A gente pegou de Salvador Salvador A aeronave Pra São Paulo Porque o pacote Era de São Paulo A Roma Mas eu digo Mas eu digo O passaporte Pra tirar o passaporte Ah Entendi O processo Como é Quem não tem Não vai conseguir Pronto Primeiro passo Foi o passaporte Da família Entra no site Entra no site Da Polícia Federal Escola Delegacia Mais próxima Conquista O Ilhéus O Ilhéus Preenche o formulário Imprime o GRU Que é o documento De comprovação Pra gente Pagar o GRU O GRU Hoje custa 257 reais Sim Aí você paga Você leva O comprovante De pagamento Já tendo preenchido Lá Agenda E vai Quanto tempo médio Pra tirar Você agenda E depois que você tira Eles lá tiram a foto Lá mesmo No máximo 15 dias depois Você volta pra buscar Ah tá bom demais Esse processo Não dura 30 dias Entendi Aí vocês fizeram Já tínhamos Já tínhamos Já tínhamos A documentação toda E aí daqui E partiram daqui De que é em caravana Como foi isso aí Foi assim A caravana É daqui de Vitória da Conquista De Conquista Isso Então assim O ponto de encontro Da gente Era lá em São Paulo Certo O ponto de encontro Lá em São Paulo No aeroporto de Guarulhos Internacional de Guarulhos Daí a gente foi pra Salvador E lá pegamos o voo Saímos cedo de Salvador Fomos pra São Paulo Ficamos lá em São Paulo Conhecemos São Paulo Conhecemos um pouquinho São Paulo é uma metrópole Certo E aí assim O incrível Sabe o que é Caramba 11 horas Dentro da aeronave De São Paulo a Roma 11 horas Sim Imagine cara A preocupação Nunca tinha viajado Tanto tempo No voo 11 horas de voo De São Paulo a Roma De voo No ar No ar Atravessando o Oceano Atlântico Show Show Incrível Incrível Aí chegamos em Roma Ficamos um dia em Roma Conhecemos um pouco de Roma Coliseu 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 Histórico Aquelas praças incríveis Vaticano A gente conheceu ali um pouquinho Ali do Vaticano Certo Certo Que é um estado Dentro de outro estado Sim E aí no dia seguinte A gente pegou a aeronave E fomos pra Tel Aviv Tel Aviv Eu não conheço Mas parece que é uma cidade Estruturada É a capital bélica Comercial? Comercial É o lado comercial Porque tem um lado histórico Isso Fica ali na margem Da... Do mar Mediterrâneo Mas... Fé tinha Foi uma bênção Foi maravilhoso Se sentir também, né? Fazendo tudo isso De aeroporto em aeroporto De aeroporto em aeroporto Certo Chegaram em Tel Aviv É Chegamos lá E aí a gente pegou um ônibus Um ônibus daqueles assim Assim Muito confortável Quase todo de vidro Pra que a gente pudesse Visualizar todo o processo Todo o deslocamento E aí a gente foi pra um kibbutz Um pequeno vilarejo Que é um lugar muito conhecido Onde nós ficamos hospedados Os três primeiros dias Que foi na casa de Obede Edom Onde Obede Edom morou Lugar incrível Ficamos lá por três dias Num congresso chamado Mergulhados na presença Com brasileiros Sim, mas tinham A sua caravana toda de brasileiros Toda de brasileiros Mas lá esse espaço também Tinha alemães Tinha americanos Mas a nossa caravana De brasileiros As suas programações Eram todas em cima Com brasileiros Da sua caravana Com brasileiros Isso Então assim Se torna uma viagem Até mais gostosa Porque existe já Uma programação montada Já existe o horário do almoço E aí você curte E aproveita Você não fica perdido Quando você vai pra uma cidade Ou pra um país Que você não conhece Tem essa oportunidade Na verdade tem uma curiosidade aí Sim Porque normalmente Quando você compra esses pacotes O almoço não está incluso Só café da manhã E jantar justamente Porque você vai passar O dia inteiro fora Sim Então o lei da caravana De repente Ele entra em consenso E para em qualquer lugar Em qualquer horário Entendi Pra almoçar Como eu disse Nós ficamos os três primeiros dias Lá nesse lugar Lá em casa de Obede Edom De lá nós ficamos mais Dois dias Em Tiberias Diz as margens Do Mar da Galiléia Você está chique Fazia parte Fazia parte Fazia parte do processo Cara Lugares assim Realizando um sonho Lugares lindíssimos Porque Deus assim Deus ele nunca faz nada Pela metade E quando ele resolve fazer Verdade Ele faz por completo Então foi incrível Mas eu vou lhe dizer A experiência mais incrível Que eu tive lá Sim Meu filhinho Dudu Tinha sete anos Ele ainda não era batizado E aí Eu batizei No Rio Jordão Rapaz Foi um quebrantamento Com a família A caravana Foi uma coisa incrível E a sensação Do evangelho Na cidade Porque não tem como O lugar é diferente A atmosfera é outra A atmosfera do lugar é diferente Pra ser bem sincero pra você Eu confesso que eu cheguei Na minha cabeça é o seguinte Eu ia chegar em Jerusalém E eu ia encontrar Uma igreja a céu aberto Certo Veja só Quando chegamos de ônibus Havíamos Passado pelo mar morto Por Jericó Quando estávamos Chegando em Jerusalém Que eu vi aquela imagem Que estávamos Estávamos acostumados A ver só por foto Começamos a chorar Entramos na cidade Fizemos logo Um ato profético Uma ceia Na chegada Foi uma coisa incrível Só que assim Meu Deus Pensávamos que encontrar Uma igreja a céu aberto Aí assim Uma coisa quebrou Essa ideia também romantizada Sim Jerusalém Ela cresceu Para além das muralhas Da Jerusalém antiga Sim Hoje Hoje a Jerusalém antiga Ela é como Era como se fosse Um pequeno bairro No centro da grande Jerusalém Sim Então o que acontece Você vai ter pessoas lá Das mais Diferentes Religiões E pessoas Que não professam A nossa fé Sim Então você vai encontrar Em Jerusalém Pessoa que ingere Por exemplo Bebida alcoólica Em praça pública Uma coisa que para mim Foi um susto Sim Uma outra coisa Que para mim Sim Não foi muito convencional É que eu percebi Que lá Adolescentes Servem o exército Ainda muito jovenzinhos Meninos e meninas E eles transitavam No meio do povo Com fuzis Que era quase o tamanho deles Com armas É Então assim Mas de fato Quando chegávamos Eu tenho para te falar Beto Esse choque de realidade É difícil para muito Entendimento De muitas pessoas Esse choque de realidade Talvez Não é Não é algo Suportável Na cabeça De muitas pessoas Esse entendimento Que Principalmente sobre religião Que para mim Ao meu ver E nos últimos anos Eu creio que foi Deus em mim Me amadurecendo E isso É a questão do respeito Do que outras pessoas pensam O respeito Então Você Que eu conheço Que é um cara De mente aberta Olhar um menino Com um fuzil na mão Sentir aquele impacto Olhar alguém Com outros usos E costumes lá E sentir aquele impacto É realmente É uma situação Assim Curiosa E ao mesmo tempo Assim Quantas pessoas Não foram lá E tiveram Uma outra percepção De tudo isso Porque realmente É algo Que você vai Com uma fantasia Na cabeça Sim Eu vou ver Jesus Cristo Lá o tempo todo E todo mundo Vai estar na mesma visão E quando você Entra num ambiente Você sente Que existem Outras culturas Existem outros costumes Outras influências Outras influências Que devem ser respeitadas Sim E Eu não sei se é Do lado de lá É assim Mas A gente quer de cá De interiorzão Só A cabeça Que Realmente Eles levam Eles levam muito a sério A religião Que eles praticam Outras religiões Como tem lá E eu acho Que é algo sério E por isso Que todo mundo Se respeita lá Mas é realmente Impactante Sim, claro Entrar nessa Entrar com essa fantasia E descobrir Uma outra realidade Claro É porque a gente Quando sai daqui pra lá Com essa ideia De viagem religiosa A gente sai com um ideário Na cabeça Por isso que choca um pouco Naturalmente a gente se adapta A aquela realidade Não é assim Isso não me impediu também De vivenciar Toda essa atmosfera De glória Dessa Que era muito forte Desse ambiente incrível Que é Jerusalém Eu digo pra você também Sem exagero Apesar De ter sofrido esse choque Como eu lhe falei Mas assim Eu não posso deixar De admitir Que Jerusalém É um ambiente Diferente E isso aqui Eu estou falando Desprovido De ideia religiosa A atmosfera de Jerusalém É diferente De qualquer outro lugar Eu O apóstolo Joselito Estava lá Em 2020 Se eu não me engano Ele não sei se foi em 2020 Acho que foi em 2020 mesmo Ele Até fez um projeto A gente tem um projeto juntos O Amistoso da Paz Que é um futebol Com pastores Líderes Betinho é bom de bola Por isso É É bozinho É bozinho de bola E Eu conversei com ele Ele fez um projeto Alguns pastores lá Do 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 Com ele E ele Falou comigo Tal Estou indo Tal E depois vai ter Outra agenda Quando ele estava lá Eu estava conversando com ele Algumas 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 noites Eu estava falando com ele Um dia ele falou assim Aqui eu estou em Eu estou em Jericó Se eu não me engano Eu estou em Jericó Eu falei Manda uma foto Para mim Ele mandou uma foto De lá E assim É diferente A percepção De onde ele estava Ele mandou uma foto De onde ele estava E ele mandou uma foto Para mim Cara É sensacional O que a gente sente Daqui Imagine estando realmente lá Poder ir Nos locais Porque é uma cidade histórica Tem uma cultura Que mexe conosco E eu agradeço Ao apóstolo Zé Lito Por dar essa atenção também Ele mandou a foto De outros lugares Para mim E de longe Foi incrível Ainda mais você Que teve a oportunidade De estar Não sei se foi Muro de Lamentações Se você chegou aí Ah, tive Na primeira noite Que chegamos em Jerusalém No programa A gente ia No dia seguinte de manhã Para o Muro das Lamentações E aí eu falei Com o líder da caravana O bispo Marcos Lá de Simões Filho E eu disse assim Para ele Vamos no Mundo das Lamentações Agora Nove da noite Sim E eu não resisti Eu queria muito Você foi Você foi antes da hora Eu fui antes da hora Entendeu? Eu tive uma experiência bacana Nós fomos para Becheva A cidade de De Abraão, né? Sim E lá a gente foi Para uma igreja Judaico-Messiânica Que é Nossas igrejas Evangélicas Que é de um pastor Javier Ele é argentino É radicado Lá em Jerusalém E Deus me deu oportunidade De ministrar louvor Foi incrível Foi incrível Os judeus Os caras são muito festivos Termina o culto E eles continuam dançando Celebrando E trazem comida É aquela festa Mas o seu pacote Já estava incluso tudo Ou tinha alguma taxa Para visitar algum lugar? Não, incluso tudo Tudo, né? Tudo, tudo E eu tenho uma dúvida Sobre o túmulo de Jesus Sim Vocês chegaram aí Teve alguma taxa Estivemos lá Teve alguma taxa Como é o ambiente? Isso, está tudo incluso Tudo Todas as visitas estão inclusas Como é o ambiente, Betinho Como é, assim Que você poderia descrever É uma caverna É no monte É em cima do monte É numa baixada Como foi? Como é? Assim, naturalmente Ao longo de todos esses anos Todo ambiente geográfico Ele sofre alterações Sim, sem dúvida Por causa do crescimento Do avanço das cidades Que com certeza Ela não foi diferente De fato Fica no lugar Um pouquinho mais alto Mas nada tão significativo De fato São túmulos feitos Como se fossem cavernas Eles vão escavando No barranco Pensa num barranco rochoso E eles escavam Para lá Fazer de lá os túmulos São assim E nós, de fato Tivemos a oportunidade Mas o ambiente Ao redor É seco É verde Olha que coisa curiosa A flora De Jerusalém É muito Mas é muito parecido Com o GQ É incrível As montanhas É muito parecido E o clima O clima Meio desértico Naturalmente A gente pegou lá A gente pegou lá Quase 40 graus Como o GQ Durante o dia Mas também A noite Eu peguei 9 graus Muito frio Região desértica É assim Muito frio A noite muito frio E de dia Muito quente Mas incrível É muito parecido Com a nossa topografia Sim E a questão Da pedra do túmulo Estava ao lado Tem esse tipo De pedra De túmulo Atualmente Assim Não necessariamente Esta pedra É só o ambiente Aberto A caverna Com a placa Mas não tem Nenhuma pedra Próxima Que a gente vê Nos filmes Em alguns lugares Aquela pedra rochosa Imensa Que se rola Para a porta Do túmulo Mas não Realmente Não tem nenhum tipo É realmente Uma caverna Um cascalho Uma montanha De cascalho Aberto Isso Com vários Vários túmulos Não é um só? Não É uma sequência? É Existe um corredor Mas não muito próximos Mas são individuais? São individuais Então são Várias sequências Várias entradas Isso E o exclusivo De Jesus Como é? Ele é o principal? Ele estava no meio? Ele é o principal Pela importância Na geografia No posicionamento Sim Aí tem destaque Não apenas pela importância Mas até porque Ele foi sepultado No túmulo de um nobre Cara Como foi entrar lá É incrível Como foi que você entrou lá Entrou sozinho Entrou todo mundo É assim Na verdade É muita gente Mas cabe muita gente lá dentro? Não Porque é pequenininho O espaço É pequenininho Tem uma fila para entrar? Tem uma fila enorme É uma fila enorme É um espaço que deve ser Três Quatro por quatro Não Talvez não seja isso É um espaço pequeno E o que contém lá dentro? Só placas indicando O espaço que Presume-se que Deitou A urna Sobre Aquela pedra É um buraco É um buraco feito Assim na rocha Que eu suponho Embora o guia também Não tenha afirmado Mas o guia Ele havia dito Que provavelmente A abertura de acesso Era um pouco mais baixa E com o advento Da muita procura E das pessoas Irem ver esse túmulo Naturalmente Para ficar Razoavelmente confortável O acesso Sim Para que ninguém Ficasse agachando Aí aumentou um pouquinho mais A entrada de acesso Mas no entorno Existe Uma preparação Por exemplo Tem um túmulo aqui Antes Existe uma passarela Uma calçada Isso Um ambiente lindo Arborizado Para a gente fazer culto Reuniões E aí assim Vem a fila Isso Caravanas do mundo inteiro Quantas pessoas Conseguem entrar Ao mesmo tempo Não é um individual 8 ou 10 pessoas Qualquer um espaço 3 por 3 4 por 4 Quanto tempo Elas podem ficar Existe um tempo Entre 5 e 10 minutos Porque é muita gente É um tempo interessante A não ser que você vá Num outro horário Num outro dia Mas é um tempo interessante Só que assim Pelo que eu pude perceber Jerusalém É um lugar que Usando a linguagem turística Não tem baixa estação não Comercialmente É visitado o tempo inteiro O ano inteiro Para você ter uma ideia A gente foi Em maio Que lá é primavera Sim E não é no período Das grandes festas Que aí diz que No período das grandes festas É quase que impossível De tanta gente Ah, sim, sim Com certeza É Tem as altas estações É Mas não tem baixa estação Porque é o ano todo O ano inteiro funcionando O mundo inteiro conhecendo Mas existe uma alta estação Porque existem as festas Naturalmente, sim É a minha percepção Naturalmente Se eu tivesse feito Outras viagens Talvez outra pessoa Mais experiente Certamente iria dar Uma definição Mais específica Sim, sim Mas pelo que eu pude Dá para se perceber Que dezembro, por exemplo Outras datas Outubro Durante uma festa Que eles chamam de Festa dos Tabernáculos É uma coisa incrível Você teve a oportunidade De conhecer O local da crucificação? Tive, tivemos Fomos no Gol Como é que está lá? Lá tem Está exposta as cruzes É incrível De fato A rocha Parece mesmo Uma caveira É É incrível A rocha E a sensação? E lá no alto Tem um ambiente coberto Bonito Porque assim Na verdade Eles mantiveram Assim os lugares sagrados Mas eles tinham que criar Um ambiente Em que pudesse Acomodar bem as pessoas Então tem ambientes Confortáveis Cobertos Para as ministrações Para as orações Mas assim Eles mantiveram intactos Esses lugares mais Mais históricos Sim Realmente é Uma experiência Que você vai levar Para a vida Para a vida inteira Você voltou já lá Outras vezes? Não Nós estamos Nos organizando Para voltar Porque também Não faz tanto tempo Nós fomos em 2017 Aí foi quando Explodiu essa coisa Do Covid-19 Deu uma trancada Até a viagem Que o Apóstolo José Estava organizando Com vocês Sim Que tinha algumas pessoas Do nosso grupo Que iriam também Acabou Que tiveram Que adiar também Por conta De todo esse processo Mas Mas é uma experiência Para a vida Isso termina Não Não tem como esquecer Assim Se você perguntasse O investimento Que foi feito Eu faria Tudo de novo E o investimento Que foi feito Na época Você pode falar Os números? Posso Sem problema Quanto foi final? Final Valor final É Porque tem daqui Para Salvador Aí tem um lanche Na estrada Final Você tem que levar Você tem que levar Um pouquinho de dinheiro Aí você faz o câmbio No aeroporto Porque Como eu disse O almoço não está incluso E aí você tem que levar Um pouquinho De dinheiro Aí teve as aéreas De Salvador Para São Paulo Teve hospedagem No hotel em São Paulo Sim Quanto? Alguns? Alguns? Um pouquinho, gente Quanto? 51 Porque fomos Quatro pessoas 51 Quatro pessoas E uma experiência E uma experiência Mas a gente Vai basear Que as coisas Estão um pouco Mais caras Mas é uma média Bem interessante Para uma viagem Inesquecível Junto com a família Claro E também assim Nós fizemos Um city tour Também em Roma Sim Na verdade Sim De fato É um valor alto Mas são 11 dias Nós atravessamos Dois continentes Imagina a gente chegou na Europa Sim Não é? E fomos para o Oriente Médio Então Sim, sim Assim Ao todo Foi Foram 15 horas de voo Mais uma experiência Fantástica Incrível Faria tudo de novo Faremos tudo de novo Com certeza Você que quer ir para Israel Nós temos aqui Algumas pessoas Da nossa cidade Que tem toda Essa experiência Inclusive Eu não sei se o apóstolo Joselito Continua ainda Com esses passeios Para Israel Sim, continua Só está aguardando O desfecho De todas essas pessoas É uma pessoa Que realmente Vai poder conectar Você que queira Fazer essa viagem Para Israel Eu quero ir Beto Vai Você vai As viagens Betinho Faz Quem tem a cabeça boa A viagem abre mais a cabeça Eu não sei se você sabe O apóstolo Joselito Ele ficou quase 80 dias em Jerusalém Em 2020 Foi, foi Foi nessa época Foi nessa época Ele ficou Ele ficou esse tempo todo Foi nessa época Que eu consegui falar com ele Então é um cara É uma pessoa sensacional Conhece bastante É um apóstolo Que eu tive a honra De conhecer Pouco ainda Mas através do nosso projeto Amistoso da Paz Ele participou Dos amistosos Jogava no No futebol dos pastores Com a gente Por conta da pandemia Ele decidiu Ficar um pouco Mais reservado Mas ele Falou Falou Me animou Para essa viagem E a gente sempre Só coloca o obstáculo Do valor Mas realmente Quando a gente coloca Na cabeça Um projeto E um coração O Senhor Vai agindo E a gente consegue Alcançar Mas muito bom Essa experiência E espero que a gente Faça essa viagem juntos Faremos juntos É Quem sabe A gente fazer essa viagem Para Israel Poder contar Roberto E dessa vez Não sei se na época Você fez Fazer um vídeo Contando passo a passo O que está acontecendo Bem interessante Para mostrar um pouquinho Da nossa fé Do que a gente gosta De fazer Viajar em família É uma benção Tem alguns colegas Que estão já programados Já para essa viagem De Israel E quem sabe A gente vai Estar fazendo Essa viagem juntos Como eu digo Toda vez que a gente viaja Nossa cabeça se abre Quem tem uma cabeça Boa para isso As viagens Vai Abrindo mais O seu entendimento Em termos de muitas outras coisas Eu passei a minha vida inteira Cantando aí Viajando Algumas cidades da Bahia Vivendo muita experiência Fui pegando as coisas boas disso E trazendo Fazendo muitos Muitos bons amigos Durante Essa Essa trajetória O Roberto É um desses amigos Que a gente Vem estreitando esses laços Nos últimos anos Através do Do futebol Através da Alperde Também Que nos aproximou Muito bom Fala um pouquinho Só para a gente encerrar aqui Sobre a sua experiência Na ordem de pastores Sim Como foi Que você viveu Qual foi o melhor momento Como foi a experiência De estar coordenando Uma ordem recente Na nossa cidade de pastores Fala um pouquinho Para a gente Falo sim Assim que eu fui ordenado Ao Ministério Pastoral Em 2010 Eu sempre entendi Que nós pastores Tínhamos a necessidade De estarmos juntos E Tinha a OPEG Que é esse Colegiado de pastores E eu fui convidado Pelo pastor Rudival E fui com ele Pastor Rudival Pastor da Igreja Quadrangular E aí estive com ele Lá em uma reunião Na primeira Quadrangular Lá com O então Presidente O reverendo João Batista E fui conhecendo E fui gostando E fui interagindo Aí logo depois O pastor Donato Assumiu a ordem Donato Prado Se não me falha a memória Pouco tempo depois Foi o pastor Ivan Luiz E aí o pastor Ivan Luiz Terminou o bienio dele Em 2014 E ele disse assim Roberto Eu queria indicar Seu nome Para presidir Eu disse Mas eu Recém Recém ordenado Eu ainda estou Amadurecendo Eu estou começando A ser pastor Como é que eu vou Liderar pastores A gente sempre sente O peso Como é que eu vou Liderar pastores Representar pastores Nessa cidade E aí ele fez Muitas diferenças A minha pessoa Me motivou Eu muito preocupado Mas eu aceitei Porque assim Eu também assim Sou muito Participativo Você quer Você quer estar ali Fazendo parte Você quer estar ali Eu quero Independente da Eu quero contribuir De alguma forma Independente da Nomeclatura Você quer participar Eu disse Não, tudo bem Agora você me ajuda Ajuda Aí montou a diretoria E aí a gente começou O trabalho em 2015 Em 2015 se assumiu Isso, assumiu a ordem de pastores Nesses dois anos Que eu presidi a ordem de pastores Eu amadureci dez anos Eu imagino Porque assim Se há os desafios naturais Quando você preside uma igreja Onde você pastoreia pessoas Pessoas que não são líderes Necessariamente Não é? Quando você vai liderar líderes É diferente O seu desafio Ele não dobra não Ele quadriplica É diferente Mas foi uma experiência maravilhosa Onde a gente pôde ver assim A ordem de pastores ganhar corpo Onde nós vimos pastores novos Sendo agregados à ordem Muita gente foi chegando Conhecendo Reconhecendo O nosso primeiro ato Nós conseguimos Justamente Em parceria Com a entidade aqui da cidade Nós conseguimos A isenção da taxa de casamento E conseguimos fazer um casamento coletivo Com cem pessoas Sim, sim Lá Na sala do júri Do fórum Bertina Passos Aqui em cima Sim Foi incrível Fizemos uma cerimônia E vocês acharam esse povo Aonde ir para casar? Das igrejas Pessoas que tinham Tinham se convertido Você fez um anúncio Dentro da ordem Dentro da ordem Que queria casar um povo Gente, isenção da taxa Mas você escolheu o número? Na verdade Não é nem escolher o número O número Ele precisava ser definido Por causa do espaço Certo Até 100 pessoas E isso E a direção do fórum Também não permitiu Aquele excesso Sim, sim Por causa da depredação Do ambiente Mas nós ornamentamos tudo Eu deixo em noiva Olha, teve a marcha nupcial Tocada ao vivo Por Hoje é pastor Edinho Edson Levi Sim, sim, sim O gênero é pastor Da primeira igreja batista De Catingal Foi ordenado recentemente Tocou a marcha nupcial Convidamos Vários pastores da cidade Para fazer Cada etapa Da cerimônia Foi Incrível Imagem Foi lindo demais Depois nós fizemos 2015 2015 Logo nisso Depois Nós tivemos um momento Muito difícil na cidade De muitos homicídios De muitos suicídios E eu falei Puxa vida A gente precisa fazer Alguma coisa Porque a gente entende Que isso não é apenas Um distúrbio social Não é? Sim Há uma ação maligna Por trás disso Existe E eu tenho um sonho ainda Sim Não realizei Sim Mas eu disse Eu vou começar pequeno E nós fizemos um evento Chamado Abraço da Paz Onde nós convocamos Pessoas das igrejas de Ikea Onde nós demos as mãos Fizemos um círculo Enorme Ao redor de toda a praça Rui Barbosa Sim E ali nós levantamos Temos um clamor Todos os pastores ali presentes Todos os irmãos Para que a misericórdia do Senhor Se instalasse sobre a nossa cidade Foi uma experiência Incrível Nós fizemos o que nós Chamamos na época De Abraço da Paz Que bem E aí a gente fez também Um culto Assim Muito joia Com os filhos de pastores Da cidade Nós reunimos Na Assembleia de Deus Sede Ali na Desembargador Sim Andai de Deixeira Joaquim Romão Assembleia de Deus Missão Que era o pastor Que eu acabei esquecendo Aqui o nome Fugiu o nome do pastor Meu Deus Mas Eu vou lembrar Eu vou lembrar o nome dele Fizemos ali Ibero Gomes Alguma coisa Eduardo Eduardo Ibero Eduardo Ibero Isso Pastor Eduardo Ibero E nós reunimos ali Os filhos dos pastores Da cidade Foi incrível Devido a essa necessidade Que se tem Que existe um peso Você Você além de pastor Você sabe Você é filho de pastores Sabe o peso Que recai sobre os ombros Sem dúvida De filho de pastores O quanto os filhos de pastores São exigidos Então Assim foi um momento Muito gostoso De bate-papo De abrir o coração Foi muito bacana Aí veio assim Um evento que marcou muito Que foi a marcha 2015 Quem foi eu não lembro Foi no palco fixo Davi Sasse Sim E naquele ano Estava em ascendência E se naquele ano 40 mil pessoas Mais ou menos Aproximadamente Foi incrível Talvez Talvez Tenha sido o maior público Tenha sido o maior público Das marchas Sim Foi um período Incrível Eu pude participar De três Ou foi quatro marchas Você participou De quatro edições Foi isso mesmo Eu participei Quatro edições Da primeira Com o Lázaro Depois da segunda Eu participei Com a banda Unidade Sim Aí participei Uma que teve Na gestão Do pastor Ivan Luiz Foi Depois na gestão Com o pastor Sandro Foi Não foi Sandro Sandro também Foi Eu participei Uma com Eu não fui o principal Mas fui convidado Por um dos cantores Da cidade Que fizeram participação Sim Foi quatro edições Você participou Em quatro edições E na última Sim Nós participamos juntos Também Dessa última edição Abrimos Sim Na parte de Cantores locais Isso E fechamos Sim Na parte E achei engraçado Abriu ali No deslocamento Foi Achei engraçado Que no início Quem vai começar Eu falei Eu começo E aí na hora Que foi pra terminar Eu falo assim Gente Preciso de mais alguém Pra terminar Eu falei Eu termino E fomos Começamos Terminando Deixa eu ler Eu falo uma coisa Você falou Sabe o que eu lembrei Sim É porque você É um cara destemido Quando dois times Estão na final E vai disputar Pênalti O maior desafio Pro técnico É que vai bater O primeiro E o último Eu tive A honra De participar De quatro edições Diretamente De três Que foi em cartaz Indiretamente De um ano Indiretamente De todas De todas De todas Eu acho que Todas Eu estive aqui E tive a honra De abrir Fechar a última edição Com o saudoso Lázaro Sim A música perdeu muito Infelizmente Mas Estar ali Naquele ambiente Naquela posição De levar o povo de Deus Aquela emoção Levar o povo de Deus A palavra Falar de Deus É incrível A celebração Incrível E você Como cérebro De tudo isso Falar assim Vamos convidar Fulano Vamos convidar Ciclano Convidar os colegas Da comissão Para aprovar a ideia Realmente É uma coisa Que fica Na história Para a sua vida E eu sei Que também Foi uma bênção Ter você Como presidente Da ordem Esse tempo Que você passou Foi um tempo Bem limpo Assim Claro Todos os presidentes Fizeram seu trabalho Bem feito Parabenizo a todos Que iniciaram Teve o Alessandro Teve o Ivan Luiz O pastor Sandro Que atualmente Está na ordem Eu também Estou Participando Da ordem Atualmente Da diretoria Coordenando alguns eventos Fizemos alguns eventos Já em comum acordo Mas Essa experiência Que você viveu Foi uma experiência fantástica Eu amadureci muito Amadureci muito Como pastor Amadureci muito Como pessoa Amadureci muito Como ser humano Porque naturalmente Quando você reúne Há divergências de ideia Naturalmente Há divergências de ideia E aí você precisa Ter habilidade Sensibilidade Para gerir tudo isso E a gente está falando De líderes E eu era um pastor Jovem e jovem pastor Sim Eu era pastor Há pouco tempo E jovem Sem experiência Sim E rodeado De pessoas maduras Pessoas que tinham Muito tempo No ministério pastoral Mas assim Que só me ajudaram Só me motivaram E me estimularam Mas são grandes desafios Betinho Eu queria ter Mais coragem Para conversar contigo Aqui Eu não tenho Sim De falar sobre As nossas dificuldades Claro Claro Eu não tenho tanta coragem Para falar Sinceramente Mas existem Grandes desafios Aqui No entendimento No tráfego Do povo de Deus Onde ele deve Trafegar Onde ele deve Ter entendimento Para trafegar Não tenho coragem Posso ser que amanhã Ou depois Eu tenha outra oportunidade E consiga discutir Mas realmente Estar na posição Que você esteve Como presidente Lidando com culturas Diferentes Porque dentro da igreja Existe nível De religiosidades Claro E uns Não dobram A manga da camisa Outros Vêm sem camisa Nenhuma E você tem que trafegar E existem Outros problemas De entendimento Onde nós devemos Falar Do que devemos Falar E de como Devemos falar Mas existe um problema Que é Um problema único Que é a questão Dessa falta De unidade Que a gente Vem buscando Através do Alpeje Através do projeto Do Amistoso da Paz Lutando contra Essa guerra constante Que é estar juntos Porque o nosso projeto Realmente Contra o Evangelho cristão É estar juntos Faz muito bem Estar juntos Eu acho que vai ser Uma luta constante Estar junto Buscar aproximação Buscar entendimento Buscar a unidade Mas ser presidente De líderes E fazer Essa missão A unidade Que expande o reino É um desafio Eu trafeguei Com muita tranquilidade Apesar de todos Os desafios Por causa De uma analogia Que eu aprendi Com o meu pastor E isso Eu vivencio Eu tenho hoje Com muita tranquilidade Quando eu aprendi Que é só o jeito De fazer café Por exemplo Na sua casa Eu não sei Como é que você faz Mas na minha É assim A gente põe a água No fogo Aí depois A gente joga o açúcar E o pó Na própria água E depois a gente Passa no coador Mas pode ser Que na sua casa Seja um pouco diferente Você coloque o pó Direto no coador E pegue a água fervente E joga no coador Pode ser que Numa casa De um outro pastor Ele faça diferente Então assim No final das contas O resultado É café Assim O grande desafio Da gente É apenas compreender A maneira Que cada um faz Tem gente Que não vai usar coador Ele vai falar assim Pô eu não quero ter esse trabalho Eu vou usar Cafeteira elétrica É Então assim Eu trafeguei Eu trafeguei com muita tranquilidade Com muita leveza Porque assim Eu entendi que as pessoas Elas são diferentes Umas das outras E a gente precisa compreender Esse universo Mas Beto Existem assuntos Que não são trabalhados Betinho Existem assuntos Que não são explorados Porque são assuntos São bomba atômica São minas É Por exemplo Em todas as áreas Por exemplo Nós não vamos falar aqui Não Porque eu não tenho coragem Não por você Que eu acho que eu tenho mais coragem Que eu não tenho coragem Nós não vamos falar aqui Política Na igreja É complicado É um assunto minado É um campo de interesses É um campo difícil E é um campo importante Que a igreja deveria transitar Tem outros assuntos polêmicos Que eu vou repetir Eu sou medroso Eu não vou falar Mas Beto Você conseguiu fazer esse café Tudo aí Passando pelo Passando pelo quadro Voltando esse quadro Tomando direto Parabéns Para você Mas é muito difícil É porque assim Eu entendia que presidir OPEG Era uma missão muito específica Só isso Entende? Era muito específico Assim O meu papel ali era pastorear Sim Pastorear pastores Assim Não de interferir no ministério De ninguém Importante Importante Só isso Importante O amistoso Quando eu comecei o amistoso da paz Que muita gente Pouca gente A gente sempre fala disso aqui Foi também nessa pegada Não de ser pastor de pastores Não Mas de trazer O lado humano Para os pastores Trazer um momento Um ambiente Interessante Para os pastores E é isso que nós fazemos Todos os sábados De manhã A gente joga uma bola É tão divertido Depois tem a A gente brinca Tem a melancia apostólica A melancia doce Meu Deus Gente Você não tem noção não O apóstolo Lázaro Está com a gente Tem a questão de levar Tem um churrasquinho Que a gente faz Às vezes pela manhã Tem o culto Que a gente faz Teve o culto do baba Que a gente fez Teve Os momentos Dos louvores Dos louvores Ministrados lá E essa toda canção Então assim É trazer A parte humana Dos pastores Essa foi a missão Do amistoso Da paz E às vezes Eu caio na risada Assim porque Há uma origoleira lá Cara é engraçado demais Então ver ele Brincando daquele jeito Com os pastores É diferente Com o pastor Gilberto Forte abraço Meu pastor Gilberto Tem a brincadeira Do Renio Andrade Tem tudo aquele envolvimento Ali Que faz Esses ministros De Deus Descansar a cabeça Um pouquinho E sorrir Então sua missão Também Dentro da ordem Era fazer Esse sorriso Vir através De eles se sentirem Ministrados Dos louvores As pregações E se sentirem Incluídos Dentro desse processo Na verdade Eu queria que os pastores Sentissem apenas gente Sim Que é importante Para o desenvolvimento Para a saúde Na cabeça da gente Se a gente não cuidar A gente vai querer Ser líder sempre Em todos os ambientes Mas assim Sinceramente Eu acho Que Apesar de Jesus Cristo Ter tido muito cuidado Com essa questão da política Quando ele foi interpelado Quando pegaram aquela moeda E perguntaram para ele assim E aí Paga ou não paga O imposto Ele disse De quem é O rosto que está aí É de César Pronto Dê a César o que é de César E dê a Deus o que é de Deus Eles sabiam Que o que eles queriam Era apenas colocar Jesus Não é ser justo Mas não ia conseguir Por causa da motivação Que estava no coração dele Agora a gente Como igreja A gente precisa sim Falar sobre política Por um princípio simples Década de 60 No Brasil Aquele boom Da renovação No meio das igrejas históricas No Brasil Igreja Batista Igreja Presbiteriana E aí surge um desafio Muito grande na cabeça Das pessoas Dos líderes Porque eles entendiam Que deveria buscar Um avivamento profundo Um envolvimento mais Mais glorioso Com o Espírito Santo E talvez Não houve uma percepção E eles quiseram Distanciar a juventude Das universidades E dos campos De influência Com isso A influência Da igreja perdeu Porque nós saímos Dos lugares Onde nós deveríamos Ter influenciado Sem dúvida E eu acho Que a igreja Ela deve influenciar Não influenciar Partidarizando a igreja Sim Não influenciar Vendendo a igreja Vendendo os votos Da igreja Não é disso Que eu estou falando Mas é a ideia Da conscientização Sim Sabe Do ideário Daquilo que é importante E necessário Para a sociedade Entender que a política É do todo A política É coletiva Não é individual Não é do benefício individual Então sim Eu penso que De fato A igreja E os pastores Têm a necessidade Sim De esclarecer De transitar Um pouco mais De esclarecer Esclarecer O que é política Naturalmente Tendo Todo zelo Todo zelo Porque assim A liderança Pastoral Os políticos Sabem da influência Que os pastores Têm Dentro das suas comunidades Da sua realidade E eles acabam Tomando partido De situações Como essa Mas eu particularmente Eu penso Que a igreja Precisava Falar mais Sobre política Não partidarismo Mas política Na sua essência Com certeza De responsabilidade Que nós temos Quanto cidadão da terra E cidadão do céu Com certeza São assuntos Que aí eu vou ter coragem Ainda de De fazer um debate De fazer um debate Com a turma Falando de forma Respeitosa Deixando claro Que é A nossa visão O nosso posicionamento Mas realmente Você falou aí Em termos de território São territórios Que foram perdidos Ao longo do tempo Que a gente precisa ter Esse Retomar Essas informações Desse território Meu pastor Eu quero te agradecer Pela oportunidade De ter esse momento contigo Quero estender o convite Para você Para outro momento Hoje foi rápido Foi uma introdução A gente está retomando Com o projeto Da entrevista Então falta muita adaptação Muita amadurecimento Aqui no set Enfim E outras coisas Mas foi um prazer muito grande Receber você E quero já deixar Estendido aqui Um convite Para uma próxima oportunidade Com certeza Estaremos presentes Eu quero também Agradecer Ao convite Na verdade Eu preciso fazer Deferência A sua criatividade Você antecipa Você é o cara Que anda na frente É incrível isso De verdade Falo isso Sem lisonjas E me desculpar Se Porque esse Modo de comunicação Para mim é muito novo Para mim é muito novo Eu confesso Que fica um pouco inibido Mas eu espero Que tenha sido Prazeroso Bom de alguma forma Com certeza Com certeza Quero agradecer também Os nossos apoiadores O Produto PD Com essa Barra de cacau Sensacional aqui Que eu vou presentear Meu amigo Pastor Roberto Olha aí Para levar Para a patroa Rapaz Samara Apaixonada por chocolate 100% natural Vem gente Nós agradecemos também A distribuidora Lima Que enviou para a gente Também aqui A coxinha A melhor coxinha da cidade Família Agradecer a você Que ficou até o final Desse podcast Forte abraço E até a próxima missão Valeu E até a próxima missão